Vou batalhar contra o Manoel Estás? Aí a tua props Pessoal quero ver muito barulho para esta final É uma final Do ex do Memo Gros Zul Gang Vamos pessoal Vai Opa do Guinho A garrafa Vamos pessoal Vamos nessa final Opa 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 Vai Opa 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 O que é que vai ganhar? Quem? 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 Vamos! Achei! E aí o Will Becker, três entradas! Achei! Achei! Acho que... Ah, Dead Soap! Oh... E aí... O que é que diz mais? Esse vai ser um Will Becker, Will E somente Mané Não sei se ela ouviu Que caba Que caba 5 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 6 5 5 5 5 6